Nós iremos realizar a oração especial do Salmo 53, que é uma oração forte e poderosa para abençoar os escolhidos de Deus. E o Salmo 53 é um retrato do que tem acontecido nos últimos tempos no mundo. A corrupção, a mentira, a falta de temor a Deus. Mas, no meio de toda sujeira, às vezes, nasce aquela flor maravilhosa. E essa flor maravilhosa são os que são fiéis a Deus. Então, nós vamos orar para que Deus venha honrar você, que tem procurado se manter longe da sujeira. Você que tem procurado fazer a vontade de Deus e ser fiel a Ele. Vamos orar? Fica comigo aqui até o final dessa oração. Os tolos pensam assim. Para mim, Deus não tem importância. Todos são corruptos e cometem injustiças horríveis. Não há uma só pessoa que faça o bem. Lá do céu, Deus olha para a humanidade, a fim de ver se existe alguém que tenha juízo. Se existe uma só pessoa que o adore, mas todos caíram, se desviando assim do caminho certo e são igualmente corruptos. Deus pergunta. Não há mais ninguém que faça o que é direito. Não há mesmo nenhuma só pessoa. Deus pergunta. Será que essa gente má não entende nada? Eles vivem explorando o meu povo e, além de tudo, não oram a mim. Mas eles vão tremer de medo, como nunca tremeram antes, pois Deus espalha os ossos dos inimigos dele. Deus os rejeitou e, por isso, o povo de Israel os derrotará completamente. Queira Deus que de Jerusalém venha a vitória para Israel. Como ficarão felizes e alegres os descendentes de Jacó, quando Deus os fizer prosperar de novo. Senhor nosso Deus e nosso Pai amado, nós entramos na tua santa e poderosa presença e aqui estamos buscando o Senhor, sabendo que não somos melhores do que ninguém, mas estamos buscando a tua presença. Mesmo tendo defeitos, falhas e pecados, nós temos orado ao Senhor e temos buscado a ti. Aqui neste Salmo, meu Pai, o Salmo 53, mostra o retrato dos dias de hoje, meu Pai. Aonde a corrupção toma conta de tudo, aonde é difícil encontrar uma pessoa honesta, uma pessoa boa. A tua palavra, meu Deus, ela diz aqui que o Senhor fica olhando para a humanidade, a fim de ver se existe alguém que tenha juízo, se existe uma só pessoa que o adore. E mesmo o Senhor procurando é difícil. E muitos, meu Pai, que hoje em dia, dizem que adoram o Senhor, às vezes, meu Deus, é só para conquistar a aprovação do homem. Meu Deus, este Salmo, ele diz que todos caíram, que estão cada vez mais se desviando do Senhor e do caminho certo. Não há ninguém, o Senhor procura e não encontra ninguém que faça o que é direito. Ah, meu Pai, mas essa pessoa está orando comigo agora. E ela está te procurando, meu Pai. Ela tem sido fiel ao Senhor. Então, meu Deus, aqui o Senhor fala de dar a vitória. O Senhor fala de prosperar àqueles que são fiéis. Então, coloca, meu Deus, as Tuas mãos para abençoar a vida dessa Tua filha, desse Teu filho que está orando comigo agora, meu Pai, que está buscando do Senhor a justiça, que está buscando do Senhor, meu Pai, a bênção. Essa pessoa que está procurando viver uma vida honesta, está procurando praticar a Tua palavra. Então, tem que haver uma diferença na vida dela, meu Pai. Porque, meu Deus, nós vemos na Tua palavra que aqueles que foram fiéis ao Senhor, eles foram recompensados, eles foram abençoados, eles receberam o milagre, meu Pai. Então, eu oro também, Senhor, para que, em nome de Jesus, essa pessoa que está orando comigo agora, ela receba o milagre na vida dela. Essa pessoa que já sofreu muita injustiça, mas continua fiel ao Senhor. Essa pessoa, meu Deus, que já foi zombada por ser fiel a Ti, já foi criticada, já foi chamada de tola, já foi chamada de atrasada, porque ela é fiel a Ti. Meu Deus, o tempo mostra tudo. E o tempo vai mostrar. Assim como o Senhor livrou Noé e a família dele, porque ele era fiel a Ti naquela época de corrupção, assim também o Senhor estará livrando essa pessoa que ora comigo nesse momento. abençoa, então, meu Deus, como eu coloco a minha mão sobre a Tua Palavra, como eu coloco a minha mão sobre esse Salmo 53. Então, coloca as Tuas mãos também em tudo na vida dessa pessoa. Coloca as mãos na família dela, meu Deus. Coloca as mãos na saúde dessa pessoa. Coloca as mãos na vida sentimental, na vida financeira. Coloca as mãos nos filhos, na casa e faça, meu Deus, com que essa pessoa, ela seja honrada em nome de Jesus. Que os inimigos dessa pessoa, como diz aqui a Tua Palavra, venham tremer de medo como nunca tremeram antes. Em nome de Jesus. Meu Deus, essa é a nossa oração do Salmo 53. Nós oramos e nós Te agradecemos. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Respira fundo, diga graças a Deus. Se você quiser, aproveite agora e deixe o seu pedido de oração para que eu possa estar orando em seu favor para Deus te abençoar. Pode deixar aqui abaixo do vídeo, aqui nos comentários. Quero convidar você que está ouvindo essa oração e não é um inscrito ou uma inscrita a se inscrever aqui no nosso canal. Um canal que graças a Deus tem sido uma fonte de bênção para milhares de pessoas. E você se inscrevendo, todos os dias eu vou estar orando por você. Para se inscrever, é só clicar no botão abaixo do vídeo e inscrever-se. Não esqueça também de acionar o sininho para você não perder nenhuma oração que colocarmos aqui. E você que se sente bem com as nossas orações, é grato, tem gratidão no coração, se quiser, deixe o seu like porque isso ajuda muito o canal. Eu vou deixar aqui para você orações e mensagens que vão aparecer agora aqui no vídeo. Esses quadrados são playlists de orações para que você possa ouvir e ser mais abençoado. Deus abençoe e fica com Deus em nome de Jesus. Deus abençoe e fica com Deus e fica com Deus em nome de Jesus. Aún